Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Litora, o seu blog, o seu nome, você, pai, mãe, curioso de educação, aluno, aluno, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e gostaria de mandar um grande beijo para a minha amada Elis Anjo, beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão, Yahoo Respostas, não podia esquecer, né, quer perguntar lá ou quer responder entre na comunidade do Yahoo Respostas. E meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto, é um assunto do momento, não poderia deixar batido, né, nós estamos na rede aqui, então nós temos que falar a nossa opinião, porque você do outro lado quer saber a minha opinião, né, aí no blog, aí no YouTube, no Twitter, vamos falar do caso Neymar e o estupro, estupro, né, e fica aqui bem claro que nós somos contrários a toda e qualquer violência contra a mulher. Meu amado pai nunca encostou um dedo na minha amada mãe, graças a Deus. E falando sobre esses assuntos, sobre vazamento digital, pode ser processado, não pode ser processado, primeiramente é muita falação, mas a gente tem que separar os fatos e os dados e chegarmos numa equação, beleza? Primeiro de tudo, isso que aconteceu com o Neymar pode acontecer com qualquer pessoa, e já aconteceu com qualquer pessoa. Você pode ser vítima disso, ou sua irmã, sei lá, ninguém está livre disso, correto? O ponto central aqui é que tem uma acusação de um ato que todos repudiam, não é verdade? Ninguém aceita uma coisa como essa, certo? Mas a maneira como ocorreu essas coisas que está estranha, não está muito claro. Depois teve o vazamento de fotos, de conversas, de prints, das conversas que ele teve com essa moça aí, supostamente estuprada por ele, beleza? Muitas pessoas falam que, ah, mas ele vazou a informação digital, expôs a moça, mas peraí. A imagem está desfocada, né? E no código penal, de tanto ouvir televisão e ver televisão, crime doloso, crime culposo, culposo é quando você tem a intenção. Doloso é quando você não tem a intenção de fazer aquilo. Por exemplo, é nítido observarmos, meus amigos e minhas amigas, que no vídeo lá você vê que ele não tem a intenção de expor a moça. A única intenção que ele tem é de tentar se defender. Então, tipifica aí como doloso, sem intenção, correto? Já começa por aí. Então, a lei está aí para todo mundo. Você pode ver o Código Civil aí e pode ver que é isso aí, correto? Agora, como ele foi, fizeram um boletim de ocorrência, e está no nome dele, tem todas essas questões que eles vão analisar se foi doloso ou culposo, ele vai ser, tem que ser ouvido. Isso é natural. Agora, eu gostaria de lembrar para vocês aqui de um caso que aconteceu com uma ex-Paquita. Ela simulou uma agressão se cortando ali e dizendo que foi o cara que fez aquilo. Então, meus amigos, o mundo de meu Deus é esse mundo de meu Deus. As pessoas são capazes de fazerem qualquer coisa, né? Quando eu comecei a assistir o Investigação Discovery, abaixo do vídeo, eu vou deixar um link, no YouTube tem o Investigação Discovery, vídeos antigos, né? Que você, de repente, consegue assistir aí, para ver o que eu estou querendo passar para vocês, porque são psicopatas, pessoas que são capazes de fazerem qualquer coisa, qualquer coisa. Esse pessoal, tem lá um crime que eu vi uma vez lá que eu estava vendo, né? Foi registrado, elas foram condenadas à morte, parece. Eram irmãos gêmeos que assassinaram a mãe. Com requintes de crueldade. O negócio é assim. Então, o ser humano, nós sabemos que o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Beleza? Agora, cabe às autoridades, o pessoal que está investigando, por exemplo, eu confio na polícia civil, as investigações, por exemplo, lembra do caso da Suzana Aristófeles? Armou todo um crime perfeito, mas a polícia investigou e apontou que ela era a culpada. O casal Nardone ali, que matou a criança, jogou pela janela, né? O pessoal tentou desconversar, mas as investigações apontaram para que eles teriam feito aquilo. Correto? Estão presos lá. Houve também, no sul do país, um casal que entrou no condomínio brigando e o camarada pegou a esposa e jogou pela janela. Ele tentou desconversar, investigaram e ele foi o culpado. Então, nós vemos que, graças a Deus, a nossa polícia civil no Brasil, em alguns assuntos, ela está bem equipada e tem profissionais qualificadíssimos. E vai se chegar a algum resultado. Infelizmente, na gíria de qualquer lugar aí, você que é homem aí, está numa roda de amigos conversando, muitos que estão conversando na roda de amigos, né? Conversa de homem que a gente fala. Ele foi cabaço. Resumindo a conta, foi cabaço, hein, cara? Você é cabaço pra caramba, hein? Então, não adianta você ter dinheiro. Por que não adianta você ter dinheiro? Porque, às vezes, você vê que tem pessoas por quem você tem dinheiro e irão se aproximar de você, não por quem você é, mas pelo teu dinheiro. E qualquer pessoa pode passar por isso, né? Eu vi uma cena, até pessoas assim próximas a gente, que a gente fica preocupado. Porque tem pessoas malucas que são capazes de fazer qualquer coisa, cara. Pra instigar uma pessoa a fazer certas coisas, pra depois ganhar um qualquer lá na frente. Tá entendendo o que eu quero dizer? Você entendeu, né? Então, mais ou menos isso. Infelizmente, isso acontece. Então, a justiça e a polícia estão investigando, o pessoal está sendo ouvido, e pode ter certeza que esse caso vai ser solucionado. O mais importante e o mais intrigante disso tudo, é que a gente vê pessoas falando disso, que a menina foi isso, que a menina foi aquilo, que o Neymar foi isso. Meu irmão, teve um crime gravíssimo de estrupo. É um crime grave. Mas, forjar isso também é mais grave ainda. Então, alguém vai ser preso, você pode ter certeza. Essa é a nossa opinião do blogger de João Maria da Lirotop. Correto? Existe aí o crime doloso e o culposo. E ele, a gente vê que não teve a intenção de expor a menina, mas ele teve a intenção de se defender. Às vezes, não tentar se defender, você faz cagada. Correto? Deu pra entender? O que é? Você cometeu um crime, por exemplo. Culposo ou doloso? Você atropelou alguém. Esse atropelamento foi um crime. Ponto. Esse crime foi doloso ou foi culposo? Teve intenção ou foi sem intenção? É isso que a justiça está analisando nesse exato momento. Isso sirva de lição pra você. Você que é jogador, você que é famoso, você que é rico. E você, minha amiga, meu amigo que me acompanha aqui, que vive aí não sei como, de dar golpes nas pessoas. Se você tentar dar um golpe, você pode ser pego. Tá ok? Então, a gente não sabe como vai ser o desfecho dessa história. Então, pra A ou pra B, a lição fica. Gostaria de lembrar de vocês, os amigos que eu tive há muitos anos, os monges de Hare Krishna e as monjas, né? Saudades dessa época. Com certeza eles estão falando assim, ó. Tudo o que Deus faz é bom. Então, tiramos uma boa lição disso. A lição que fica é As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. E, dentro desse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a Padam, Padam e Avipadam na Texã. É um perigo a cada passo. Esse mundo... Essa aqui é uma citação sânscara que eu escutei muitos monges falarem, né? E as monjas. Padam, Padam, Yavipadam na Texã. Padam, Padam quer dizer um. A cada passo. Padam, Padam. Yavipadam. Há um perigo. Nós estamos no mundo. Você viu o perigo a cada passo? O que aconteceu com o Gabriel Diniz? No passo seguinte, o avião caiu. Esse é o mundo que vivemos. Então, muitas pessoas falam horrores de A ou de B, mas a lição é que fica aqui. Não importa se você é rico ou pobre, tome cuidado com as pessoas que você busca por amizade. Tome cuidado. E tem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa pra te incriminar ou pra se aproveitar de você. É pra A ou pra B. A lição ficou. Então, tenho certeza que os jogadores da seleção brasileira, né? Artistas aí, pessoas ligadas à grande mídia aí, ficaram... Poxa, nós temos que ficar espertos com certas pessoas. Então, é isso aí. A lição ficou. Que ele aprenda, uma vez por toda. Tá na hora de você, com seus 28 anos, né, irmão? Aprender que... 28, né? Ou 26, sei lá. Que... Tem que ter responsabilidade, irmão. Você foi muito cabaço. Duvide tudo depois do vídeo da dúvida. Isso tudo de hoje, porque amanhã. Pode ser tarde. Até mais. Tchau.